Oi gente, vou cantar outra música que quer dar a palavra cantada. Se gostarem, por favor, deixe um coraçãozinho. Quem batuca bate, bate, faz a batucada, cada vez que bate, bate sem parar. Batuca, o tambor, batuca. Quem se mexe, dança, dança, cada vez que eu passo, ganha mais de passo quando sai do chão. Tocando, dançando o que der, dançando. Músicos e dançaíno são grandes amigos que desde criança sabem se virar. Tocando o que der, tocando. Músicos e dançaíno, as minas e meninos com seus instrumentos que fazem dançar. Pra lá e pra cá, xingando. Olha uma pipa no ar, quem vai com ela dançar. Pula pra frente, pula pra trás. Rebola, bola, tato, bolinha, uma formiga, uma aranha, anda a aranha. Bamba no chão, sem as mãos, sem as pés. Quem batuca bate, 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 faz a batucada, cada vez que bate, bate sem parar. Batuca, o tambor, batuca. Quem se mexe, dança, dança, cada vez que eu passo, ganha mais de passo quando sai do chão. Dançando o que der, dançando. Músicos e dançaíno são grandes amigos que desde criança sabem se virar. Tocando o que der, tocando. Músicos e dançaíno são grandes amigos que desde criança sabem se virar. Pra lá e pra cá, xingando. Olha uma pena no ar, quem vai com ela dançar. Pula pra frente, pula pra trás. Rebola, bola, pato, bolinha, uma formiga, uma aranha. Anda a aranha, anda a aranha. Bamba no chão, sem as mãos, sem os pés. Eu acordei!